Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal? Começando mais um vídeo experimentando guloseimas Hoje made in Brasil Tudo Brasil? Tudo Brasil Eu estou muito ansiosa para experimentar o chocolate napolitano Eu não, eu vou maltinho Não, e o batom branco Ah, batom branco Nossa, chocolate branco eu gosto bastante E esse aqui, ó Calma, não terminei de falar E esse aqui? Eu gosto bastante de chocolate branco Batom tem um sabor bem forte, né? O batom tradicional Será que o branco também vai ter um super sabor? Vamos ver Vou abrir tudo e já volto Cheiro bom de pipoca Não, estou sem cheiro de amendoim Ah, é tudo doce, só tem um salgado Então eu vou deixar o salgado por último Vamos começar pelo Cheetos pipoca doce? Esse deve ser bom, hein? Só agora que eu vi o que é Vamos experimentar o ovo maltine, vai Esse é o que? Ovo maltine só Mas fala que é o que embaixo? Ovo maltine é o O achocolatado Cereal Cereal de ovo maltine Ah, será que isso aqui é pra comer com leite? Hum, vou experimentar Não, você vai experimentar só um Assim, ó Dentro é Tem um crocantezinho, ó Ah, é ovo maltine puro Tem muito sabor de ovo maltine Nó Vou dar nota 5 Quem gosta de ovo maltine É, bem saboroso E esse é mesclado Existe ovo maltine branco? Não conheço Ui, o tamanho Ah, não, é porque tem dois grudados Ó, dentro tem o cereal Nossa, tem sabor diferente É mais doce esse Mas eu não sei explicar o sabor do que Dá pra sentir o chocolate branco Hum, é chocolate branco? É Nossa, é bom também, hein Só que dá pra sentir bem menos o sabor do ovo maltine É Só que eu gostei mais desse Ah, eu gostei dos dois igual 5 5? Os dois são muito saborosos Ah, dá pra sentir ovo maltine sim Não, dá pra sentir Mas menos que esse É porque esse é puro, né Mas será que isso aqui é pra comer com leite? Vai ficar com leite super doce É, não sei não Nossa, é muito bom Muito bom Chocolate branco cremoso Flocão crocante de ovo maltine Ah, tá Esse é chocolate cremoso em cima Não é pra comer com leite, não Chocolate napolitano Olha eu e você É, mais ou menos Vamos experimentar Nossa, o cheirinho tá gostoso Tem cheiro meio que de morango Chocolate com morango Embaixo branco Onde você comprou isso? Eu acho que eu pedi na Shopee Nunca vi Eu fico procurando na internet coisa diferente Olha Recheio de morango Chocolate ao leite E chocolate branco embaixo E meu dedo tá com chocolate Muito cheiro de esticadinho É, eu tô sentindo o cheiro daqui Esticadinho é dessa marca? É igualzinho esticadinho O chocolate branco você nem sente sabor Porque o chocolate com morango é tão forte E o chocolate em cima é também tão forte É chocolate meio amargo em cima Chocolate branco recheio sabor artificial de morango Gente, isso aqui é maravilhoso Nossa, muito bom Muito, muito gostoso Muito bom mesmo Super sabor de morango e chocolate Ele se surpreendeu, hein? Cinco, verdade? Surpreendeu Pipoca caramelo Deixa aí nos comentários se você é do time pipoca doce ou pipoca salgada Doce Salgada Doce É produção sempre diferente Não, não é sempre É sim Olha É uma pipoca redondinha Do caramelo Hum, bem doce Nossa, é boa Bastante caramelo É É bem doce Essa daí é tão doce Que acho que não aguento comer o pacote inteiro não, né? Eu aguento Hum, muito bom, hein? Eu vou dar nota 4 Poderia ser um pouquinho menos doce, porque eu achei super doce Ué, come esse Cinco menos? Ah, essa tem pouco, ó Ó, tem uns que tem mais, tem uns que tem menos Ah, é Então vou dar nota 5 Nossa, essa não tava muito doce Porque não tinha caramelo Agora, olha essa Não, esse você come Vou dar nota 5 Não são todas que são meladas de doce, não Cinco Agora, pipoca de milho Ó Eita, como é que fazem essas pipocas, hein? Caramelizado Oh, eu já vi na internet, mas eu esqueci o que que é Porque não fica daquele Não é igual pipoca É Que a gente estoura em casa É outro jeito Você sabe o que que é tremoço? É Isso daqui parece pipoca de tremoço É mesmo? Será que não é? Não Nossa, isso aqui é boa Ingredientes, milho e açúcar Muito boa Muito crocante Eu acho que esse doce é a medida certa É bem doce, tá gente? Mas a outra é muito melado de doce Esse é bem crocante Crocante Docinha Parece pipoca doce feita em casa, assim, quando a gente faz com açúcar Faltou o Gasparzinho Essa eu já achei Gasparzinho não tem nem gosto Ah, aquela espuminha muito boa também O que que é espuminha? Ué, aqui a pipoca parece uma espuminha Ah, o Gasparzinho, você morde assim, não é crocante Ah, não tem doce nenhum Você come um pacote inteiro pra achar uma doce É, cinco Cinco Vamos pra esse amendoim de forno crocante Sabor natural Então, ó, um Esse é salgadinho Ó Eu não gosto muito de amendoim Já falei em vários vídeos aqui Nossa A casquinha é super crocante Destruí tudo Essa casquinha é saborosa É temperadinha, parece Que fala sabor natural, mas Essa casquinha Nossa, é muito bom Bem crocante Eu queria que tivesse bolinha só de casquinha Sem amendoim É mesmo, né? Podia inventar um salgadinho Podia inventar, porque eu não queria o amendoim Cinco Quatro Pela casquinha Ah, você viu a marca? É Dori A marca dos Tipo Fini Balinhas E o mais esperado Quer dizer, o meu mais esperado Batom branco Vamos ver se tem super sabor de chocolate branco Ou se vai ser uma decepção Hum, a cor tá de... Tá chamativa Todo chocolate branco é igual, né? É Nossa, que cheirinho bom Não tem gosto de chocolate branco Muito suave, eu acho Só é doce Quando come galá que tem mais sabor, né? É verdade Esse tem menos sabor De chocolate branco Mas é bem doce É bem doce Mas é gostoso É gostoso, mas eu decepcionei Eu queria sentir aquele sabor de... Manteiga de chocolate De chocolate branco Vou dar três Porque não é ruim Mas não é bom Normalmente as expectativas dela no final É mesmo Eu deixo pro final e quebro a cara Quatro O melhorzão de hoje Sem dúvida, napolitano Esse daqui foi muito bom Napolitano E surpreendeu, né? É, surpreendeu Pela embalagem Como nunca tinha visto, né? Não dava nada E o pior vai ser o batom É o batom Não que ele seja ruim Mas ele me decepcionou Porque eu tava esperando bastante desse daqui É Então não se esqueçam de deixar nos comentários Você é do time Pipoca doce Ou pipoca salgada? Doce Salgada Tchau, gente Até o próximo vídeo Tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau